Inicie a sua execução com um cordão de 60 correntes. Você deverá fechar este cordão de correntes em um círculo, passando a agulha pelo primeiro ponto tecido, puxando uma laçada e arrematando de uma vez só. É o ponto baixíssimo. Você laçará uma vez e fará uma corrente. Para cada ponto de base que você tem à sua frente, você trabalhará um ponto baixo. Então, minha gente, eu vou aqui tecer um ponto baixo para cada ponto de base nesta carreira inteira. E eu volto ao final pra te mostrar como encerrar esta carreira. Encerre a sua carreira passando a agulha pelo primeiro ponto feito, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira e todas as carreiras que vêm a seguir, você fará uma corrente e já sobre o primeiro ponto, você fará um ponto baixo. E manterá um ponto baixo para cada ponto de base por mais cinco carreiras. Então, minha gente, no total, nós teremos sete carreiras tecidas em pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base. Eu estou na segunda carreira neste momento. Tecerei mais cinco e aí eu volto para que nós possamos continuar esta execução juntas. A partir da oitava carreira, nós vamos ter diminuições. As diminuições sempre são feitas a cada cinco pontos tecidos. Então, você vai fazer a corrente do início da carreira, fará o seu primeiro ponto baixo, o seu segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Os dois próximos são de diminuição. Passe a agulha pelo primeiro e puxe a laçada para fora. Passe a agulha pelo segundo ponto e puxe a laçada para fora. Tendo três pontos na agulha, lace e arremate tudo de uma vez só. Na próxima carreira, aonde aqui você tinha dois pontos, você terá somente um. Comece a contar novamente. O primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto. O próximo, você puxa a laçada e mantém. E mais uma vez no próximo, puxa a laçada e mantém. Lace e arremate todos os pontos. E assim, minha gente, nós vamos tecer toda esta nossa oitava carreira. Encerre a sua carreira passando a agulha pelo primeiro ponto, puxando a laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Faça uma corrente e para cada ponto de base, você volta a tecer um ponto baixo. Nós vamos fazer três carreiras sem diminuições agora. Ou seja, você faz a carreira de diminuição, faz três sem diminuição, volta a fazer uma carreira de diminuição, mais três sem diminuição. E assim, sucessivamente. A cada quatro carreiras tecidas, a primeira deste grupo de quatro é a que recebe a diminuição. E a diminuição é feita sempre a cada cinco pontos. Então, você tece um ponto para cada ponto de base por cinco vezes, o sexto e o sétimo pontos se transformam em um ponto somente. Pessoal, eu volto com todas as diminuições já tendo sido feitas. Então, do início, onde nós começamos juntas até agora, eu realizei dez carreiras de diminuição. Claro que, entre uma carreira e outra de diminuição, nós sabemos que existe um conjunto de três carreiras, aonde nós tecemos um ponto baixo para cada ponto de base. É um intervalo que é dado antes de se realizar uma nova diminuição. Bem, agora, o que eu vou fazer é manter um ponto baixo para cada ponto de base, até que eu obtenha o comprimento total desejado. Eu, aqui, acredito que eu ainda vá tecer de dez a quinze carreiras de pontos baixos. Mas isso fica muito ao critério, o gosto de cada um. Então, você pode fazer ainda maior do que eu aqui planejo fazer, ou fazer menor. Depende realmente do seu gosto, tá bom? Então, eu vou tecer aqui todas as minhas carreiras, e depois eu volto para, além de te mostrar como terá ficado, então, essa etapa com o fio vermelho, também já tecermos a base desta mesma peça, que é feito com o fio de pelinho, e também vamos fazer a bolinha que nós colocamos aqui no topo do nosso gorro. Então, eu já volto. Depois de termos tecido, então, aproximadamente vinte e dois centímetros da base até o topo com o fio vermelho, nós vamos trabalhar, a partir de agora, a parte de baixo com o avesso voltado para nós. Então, aqui eu já venho com um ponto na minha agulha com o fio branco, eu vou aqui passar a agulha por qualquer um dos pontos de base, vou puxar esta laçadinha com o fio branco por dentro do ponto de base, e eu vou fazer uma e duas correntes para iniciar. Eu vou laçar, e no próximo ponto, eu vou trabalhar um meio ponto alto. Novamente, eu vou laçar, e no próximo ponto de base, um meio ponto alto. Ou seja, nós vamos trabalhar nessa nossa primeira carreira da base, meio pontos altos somente, sendo sempre um meio ponto para cada ponto de base. A nossa segunda carreira com o fio branco será iniciada com as duas correntes, já contando estas duas correntes como um meio ponto. Nós vamos tecer para cada ponto de base, um meio ponto alto. E nós vamos trabalhar por vinte meio pontos, um ponto para cada ponto. Eu aqui estou no que seria o meu quarto ponto. Lembrando que o cordãozinho de correntes inicial é contado como um meio ponto, ok? Então, eu tenho quatro. Eu vou tecer até obter vinte, e eu volto para continuar a execução desta carreira com vocês. Tendo feito os vinte meio pontos, eu vou aqui alargar pra eu te mostrar, porque eu venho com uma marquinha, olha só. Eu coloquei um fiozinho aqui, marcando o décimo ponto a partir deste vigésimo. Então, o trigésimo ponto, aonde eu não farei meio pontos altos. Este intervalo do ponto em que eu estou, aonde eu marquei, será feito um cordão de correntes. E eu volto a trabalhar meio pontos aqui, nesta etapa. Novamente, eu trabalho vinte meio pontos. E mais uma vez, eu marco aqui, olha. Aonde é o intervalo que me dá mais dez pontos de base. Aonde eu trabalho dez correntes. Então, quando eu chegar neste ponto, eu faço o cordão de correntes, e eu arremato, eu encerro a carreira aqui no meu cordão de duas correntes iniciais. Bem, então agora, vamos fazer aqui esta etapa, são as dez correntes. E aqui eu deixo uma dica. Se por um acaso, o seu ponto for muito apertadinho, ao invés de fazer somente dez correntes, faça doze, faça onze, doze, enfim. A quantidade de correntes necessárias, pra que você consiga manter esta circunferência. O seu cordão de correntes não pode ficar menor do que este intervalo. Então, aqui vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu laço, eu venho para o ponto que está marcado, eu passo a minha agulha, e aqui eu vou fazer um meio ponto. Só puxar aqui direitinho, vou laçar, e vou aqui arrematar. Eu volto a trabalhar meio pontos. Então, é um meio ponto para cada ponto de base, por mais vinte vezes. Uma vez, tendo alcançado novamente o vigésimo ponto, né? Eu vou mais uma vez fazer um cordão com as dez correntes, e vou encerrar esta carreira. Então, vou tecer aqui. Quando eu chegar na minha décima corrente, dessa minha continuidade, eu volto para encerrar a carreira com vocês, e continuarmos juntas. Agora, nós vamos fazer a última carreira do fio branco. Minha gente, inicie, então, a sua carreira com as duas correntes. Então, aqui, uma e duas. Vamos laçar, e para cada ponto de base, nós vamos tecer um meio ponto alto. Quando nós alcançarmos o nosso cordão de correntes, eu aqui fiz dez correntes, eu vou tecer ao redor deste cordão de correntes, dez meio pontos altos. Então, na verdade, a execução não se altera em nada. Vou alargar aqui, ó. Aonde eu tenho este cordãozinho, eu teço meio pontos altos, porém, a mesma quantidade de correntes que eu tenho. Se você aí tiver feito doze, por exemplo, como eu indiquei para manter o tamanho, você faz doze meio pontos altos, tá bom? Mesmo que aqui você tenha somente dez, aqui você faz doze, não tem problema. Porque quando nós tecemos o cordão de correntes, às vezes, a tensão do ponto se altera. E aí, fica bem mais apertadinho do que o que nós temos aqui, no caso, tá bom? Bom, vou tecer, então, aqui a minha carreira toda, e eu volto para que nós possamos fazer esta parte aqui da ponta. Para fazer a bolinha, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Então, você vai dar uma, duas voltas ao redor do seu dedo, remover o arco, e nós vamos começar a trabalhar em meio pontos ao redor deste arco. Então, inicialmente, puxamos uma laçada, vamos travar com uma corrente, e vamos fazer mais uma corrente para dar altura. Laçamos, e vamos trabalhar ao redor os meio pontos. Vamos tecer um total de doze meio pontos altos, contando com o cordão das duas correntes iniciais. Ao chegar ao décimo segundo meio ponto, nós vamos passar a agulha pela segunda corrente inicial, e com uma laçada, nós vamos arrematar. É o ponto baixíssimo. Perceba que o miolinho fica aberto por enquanto, pois nós temos este cordão para ser puxado, e então, fecharmos o miolinho. Vamos fazer uma e duas correntes para mantermos a altura, pois o nosso trabalho continua sendo feito com meio ponto. Para cada ponto de base, nós vamos fazer dois meio pontos. Então, ao invés de encerrarmos esta carreira com doze meio pontos altos, nós devemos obter um total de vinte e quatro meio pontos altos. A segunda carreira é encerrada novamente, passando a agulha pela segunda corrente inicial, e arrematando com o ponto baixíssimo. Novamente, duas correntes para dar altura, e pessoal, por duas carreiras, nós vamos trabalhar um meio ponto para cada ponto de base. Então, serão duas carreiras que terão um total de vinte e quatro meio pontos altos na continuidade. Já é possível perceber, nessas duas carreiras que nós não fizemos aumentos, que nós começamos a obter, veja só, uma forma já mais circular nela, vai se fechando. E agora, nesta próxima carreira, se fechará ainda mais, porque agora é a hora de nós fazermos as diminuições. Então, você fará as duas correntes iniciais, você laçará, e o que vai acontecer é, para cada dois pontos de base, nós teremos nesta um ponto. Mas nós não vamos pular pontos na base. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Laçamos, passamos a agulha pelo ponto de base, puxamos a laçada para fora. Ficamos com três pontos na agulha. Laçamos novamente, e no próximo ponto, passamos a agulha pelo ponto e puxamos a laçada. Teremos um total de cinco pontos na agulha. E é agora que nós arrematamos tudo. Então, na verdade, nós estamos fazendo dois meio pontos fechados juntos. E vamos repetir o processo. Então, passamos pelo primeiro ponto e mantemos na agulha. Temos três alças na agulha. Laçamos, passamos no próximo ponto e puxamos a laçada. Temos cinco. Laçamos e arrematamos. E assim, nós vamos trabalhar toda esta circunferência. E ao final, nós deveremos ter, então, doze pontos nesta carreira. A nossa bolinha está cada vez mais fechada. Então, nós já vamos aproveitar este momento para usarmos este cabo, que é do nosso círculo mágico. E nós vamos puxá-lo para fora, de forma que o miolinho ficará bem fechado. Então, agora, nós já não temos mais aquela abertura aparente, né? Quanto mais você puxar, mais fechadinho ele ficará. Bem, nós vamos agora aproveitar o momento para começarmos a preencher este miolinho. Então, nós vamos usar a nossa fibra acrílica, né? A gente vai aqui, ó, enrolando de forma que ele vire uma bolinha. Ó, tá vendo? Vai virando uma bolinha. E assim, facilita colocarmos aqui, né? Nós temos que preencher esta bolinha, este miolinho, com a fibra, ok? Mas nós também temos que fechar. Então, agora, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui, o meu fio foi junto. Eu vou tirar ele daqui. Ele entrou aqui. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou escondido lá dentro. Então, é bom que você já vê que você tem que deixar ele de fora. Vamos pôr novamente, não tem problema. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Agora, ó, agora ele ficou do lado de fora. Bem, então, eu vou pegar este arquinho, né? Que foi o que eu deixei no aguardo. E, minha gente, mais uma vez, eu preciso das duas correntes. Então, olha, uma e duas. Eu vou laçar. E da mesma forma, como eu fiz na carreira anterior, eu trabalharei agora. Para cada dois pontos de base, um ponto é que será feito. Então, eu vou passar a agulha aqui no primeiro, vou puxar a laçada, vou passar a agulha no segundo, vou puxar a laçada. Quando eu tiver cinco na agulha, é que eu arremato. Novamente, eu laço, passo no próximo, puxo a laçada, laço, passo no próximo e puxo a laçada. Aí, é que eu arremato. Nesta carreira, pessoal, nós precisamos obter seis meio pontos altos somente. Agora, que eu tenho um círculo, olha só o tamanho da abertura, é muito pequenininho, é o dedo, ó. Eu vou colocar mais fibra acrílica aqui dentro. Então, eu vou tirar aqui uma quantidade, porque eu acho que tudo que eu separei é muito, tá? Então, a gente faz a bolinha, agora a bolinha tem que ser ainda menor, porque a abertura está menor, e nós vamos pôr aqui dentro. E vai apertando, que é pra que ele caiba mesmo. A ideia é que o recheio encorpe essa bolinha, de modo que ela fique macia, porém consistente, e cabe mais sim. Então, eu vou pôr esse restinho aqui. Vai caber tudinho. A gente aperta bem, que ela fica bem recheada. Localiza o espaço lá dentro, vai puxando com o dedo, assim, olha, que você consegue... Ó lá, coube tudo, tá vendo? Ficou bem legal. Olha só, tá? Tá tudo lá dentro, ó, não ficou nada pra fora. Olha aqui, ó, tá vendo? Agora, ao invés de nós termos seis meio pontos, nós vamos encerrar somente com três. Então, mais uma vez, duas correntes iniciais, vamos laçar, e para cada dois meio pontos de base, nós faremos um. Então, vamos passar aqui a agulha, olha, tá vendo? É sempre com cinco laçadas que a gente vai conseguir ter a diminuição, tá? Faço aqui a primeira, vou laçar, vou fazer a segunda, vai ficar super apertadinho. Ó, tá vendo? Agora, aqui, eu já vou pra última, ó, porque quase... Aqui, peguei aqui, vamos puxar, mais uma vez eu laço, vou pro próximo. Na base, vou puxar, com cinco alças eu arremato. E agora, gente, para terminar de fechar, o que eu indico é o seguinte. Vamos travar este ponto com uma laçadinha, ó, uma corrente, né? A gente trava ele, vamos trazer aqui, ó. Eu vou cortar este fio, então, aqui a gente corta. E esse fio que nós cortamos, inicialmente, nós vamos puxar assim, olha, é um arco, puxa pra fora. Mas está aberto, porque eu tenho um miolinho, muito pequenininho, mas eu tenho um miolinho aqui com três meio pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar este cabo que está aqui no aguardo, por dentro desses meio pontos, olha, fazendo uma costura, sempre travando, olha. Eu passo aqui por dentro, agora eu vou travar com uma corrente, ó. E aqui, eu aperto, eu vou fazer mais uma costurinha, vou pegar na outra ponta, vou puxar ele para fora. Aqui eu não consegui puxar. Quando a gente trava tudo, fica mais difícil de achar a saída, mas a gente consegue, tá? Ó, veio, veio, ó, tá vendo aqui? Vou travar mais uma vez. Trago aqui pra fora, então, é uma corrente que vai travando. E aí, eu tenho o miolinho todo fechado, ele tem um monte de nozinhos, ó, vou fazer mais um, porque eu senti que está aberto aqui ainda. Então, eu vou fazer mais um. Da mesma forma, eu puxo pra fora, laço aqui, é uma correntinha que a gente faz, mas a gente trava. E agora, eu já não sinto mais abertura. É importante que sobre o fio, porque nós vamos precisar pegar este fio aqui, que sobrou na pontinha da parte vermelha, e nós vamos dar um nó com esta parte aqui. Então, veja só, que eu venho aqui, ó, vai ficar aberto, você tá vendo que fica aberto. Mas eu dou um nó bem travadinho, eu vou fazer mais uma vez para assegurar aqui. Esses dois cabos, eu vou deixar aqui pra fazer o arremate depois, a gente vai cortar depois. Mas nós precisamos colar a bolinha, porque ela está, ó, molinha. Nós vamos colar esta bolinha aqui nessa parte, nessa base, né, que ficou abertinha. Então, é assim que a gente cola. E pra colar, nós vamos utilizar a cola universal círculo. Ela seca bem rapidinho, é bem eficiente mesmo. Então, a gente abre aqui, ó, tá vendo o miolinho? Eu vou passar a cola ao redor deste miolinho. Não precisa ter dó de usar cola, pode usar, tá? E nós vamos colocar assim, olha, ajeita assim. Cinco minutinhos para colar. Então, tem que manter pressionado por este período para que seque. E uma vez que esteja seco, aí sim a gente vai poder cortar esses dois fiozinhos. Agora sim, que já está sequinho, a gente pode pegar os dois cabos. A gente puxa ele, tá? Deixa ele bem esticado, ó, vai bem lá no cantinho e corta. E aí, ó, tá vendo? Fica bem presinho e acabado com esta parte. Aqui tem mais um cabo pra eu puxar. Mas antes de puxar ele, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, vocês aí também podem, podem fazer. Eu pego o cabo e eu puxo ele por dentro, ó. Pego aqui um ponto qualquer, eu vou até onde ele está. E aí, aqui, olhem, eu trago pra dentro, tentando trazer aqui pra fora. Ó, tá vendo? Eu tô tentando. Vamos ver se a gente vai conseguir, porque o espaço é grande, né, pra ele vir. A gente vem aqui, ó, pega ele, ó, tô conseguindo, tá vendo? Trouxe aqui por dentro, aí é que a gente vai pegar... E vai cortar também aqui, gente. Aí sim, todos os acabamentos feitos. E nós temos a nossa peça totalmente executada e pronta. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o tipo de execução que me dá muito prazer de fazer, porque é pros nossos pequenininhos, né, pros nossos pets. Então, pessoal, teçam e aproveitem pra colocar em espírito natalino também os nossos pets. Pessoal, obrigada pela audiência. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 14 horas, com mais uma aula. Aproveita e se inscreve no canal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!